é isso aí galera do youtube lá do facebook meu canal no seu destino mostrando uma coisa que eu fiz o drone é o posto drone o estacionamento padrões lá como ele chama eu fiz ele caseiro que não tinha dinheiro para comprar o que eles vendem na internet que eu fiz o agar é claro assim a cara aí eu fiz isso mesmo padrone para poder estacionar o drone de comprida de j aí aqui eu botei no canal o cnds game play ela são no vídeos de vídeo de doni vídeos o dia de doni de game play e vídeos a comuns e normais dia a dia esse é o meu ponto que eu fiz o meu doni tela tela não impone da dj e comprei aqui usadinho top 10 esse nome aqui do spike que vai e se doura para ir os 4 quilômetros tem 16 16 minutos de bateria mas quem tem coragem vai longe eu não vou muito longe para não perder como ele recém um dono desse coisa bem cá conseguir como vai se usar né e eu fiz esse aeroporto padrões não fica assim que acontece que esse aeroporto eu vou voando até um lugar longe eu boto para ele voltar sozinho desce aqui ele vai procurar o ponto certo para estacionar e vai descer e estacionar esses doni vem com sensor se tiver uma parede na frente tu vai contra a parede ele vai parar sozinha vai descer ele não vai bater na parede tem doni claro que tem muito melhor eu peguei esse mais barato que eu que eu pude comprar com a grana que eu tive que ser usado né novo é muito caro eu já tive o doni roube são o doni tela que isso aqui que nem o telos só a diferença que vai mais longe e é muito bom fica paradinho que nem o tela no ar e vai longe a diferença é que ele do um pouquinho mais no ar e vai longe né isso é diferença e aguenta o vento até até não aguenta nada de vento e o rupson também não vai muito longe outro do ano que eu tenho dinheiro comprei o x5 também ele e também só via wi-fi não vai muito longe esse que eu comprei vai muito longe e isso aqui é top é isso aí não tinha um aeroporto de doni comprei peguei e fiz isso aqui ó peguei e fiz aqui esse aqui é um negócio de lâmpada esse aqui é um negócio de lâmpada gente para que se eu se for voar de noite tu liga esse negócio na luz e ele fica lá dentro tá vendo isso é o que vai no tetra eu fiz isso aqui que não tinha dinheiro eu gosto muito de dor né lembra eu tenho três baterias tu faz aí que pode escolher qualquer momento eu não vou andar muito com ele quem tiver para me vender por um preço bom e me fala né tem uma zap que lida com o drone tem mais uns outros malucos um de óculos eu tô me lembrando o nome que eu também olha os vídeos dele até uma galera e quem quiser bater para vender me fala que eu estou comprando é um preço bom é legal que carro bateria desta de mil poucos reais tem até 300 400 reais uma bateria só quem tiver para me vender e quiser me vender me dá um toque e quem quiser se inscrever no canal também no cima dessa e se inscreve lá estou postando mais vídeos no meu canal aí de dona eu amo do ano eu sou louco do ano e tem vocês também aqui quem tá olhando é porque gostei também gostei do ano é isso aí galera quem eu estou deixando lá que falou fui